Ah, rapaz, que maravilha, então hoje eu vou poder falar o que eu quiser, então é isso aí É, hoje é, hoje é sexta-feira, né, tipo, é isso aí Vocês vão ver aí, tipo, né, o que a gente vai ver aqui agora, cara, na sexta-feira O que a gente vai ver agora? Pô, não quero saber o que vai ver aí não, bicho É mesmo? Pra mim, pra mim esse negócio de ver não é nada, o negócio é sentir Olha só, rapaz, então estamos aqui, né, no 15 minutos de sexta-feira Né, podendo falar tudo o que a gente quer falar aqui, né O negócio é o seguinte, gente, vamos ver agora a semana fora do ar, os melhores e os piores Mas só eu que tô falando agora? Mas é Tá no meu comando aqui? Ah, meu Deus do céu Então, pois bem, caros telespectadores, agora eu vou falar tudo o que eu queria falar, viu? Como diria os mártires do sertanejo, hoje é sexta-feira Solta esses faros do ar logo aí Temos o primeiro e-mail que nos chega da Rafaela Mondo, de São Paulo Ela diz o seguinte Marcelo, me decepcionei com o seu programa Minhas amigas disseram que era muito bom Mas quando fui ver, acho que o programa não traz nenhuma informação Nem nenhuma cultura pra quem tá assistindo Ah, que mentira, né? Que mentira Vamos ver um Shakespeare aqui Those parts of thee that the world I doth view Want nothing that the dot of hearts can mend All tongues the voice of souls Give thee that the uterine barth root Even so as fools command Die outward the dozen with outward prize in crown Tem cultura assim ou não tem cultura? As a lady will show all the glitters score and she's binding us that way, torrada Ok, a avô tá falando inglês direitinho Ah, rapaz Maneiro, ó, vocês recitam os shakes já no programa de hoje, que legal Bom, eu também separei nomes de cidade que são nomes... Safadeza, totalmente Ah, rapaz Por exemplo, curralinho Curralinho é o nome safalhado Curralinho, rapaz Jacareacanga Não parece assim Jacareacanga na bunda sua? Não parece uma pegadinha? Ah, meu Deus Tem também canhoba Vem cá, pega na minha canhoba Vem? Vem pegar na minha canhoba Que é? Agora tem três cidades de safadeza que são as seguintes É... Iguaba Grande Siriri E Pirambu Imagina, nossa gatinha Iguaba tá tão grande que eu vou tocar uma siriri pensando no seu Pirambu Imagina isso Pô, louca Isso foi safadeza, hein? Isso foi safadeza Agora tem várias coisas Aquela coisa do arroz Jogar arroz nas pessoas Muito legal Só que isso não dá muito certo na África, né? Só fazer um casamento na Etiópia Joga arroz As pessoas Arroz! Meu Deus Pega o arroz Recolhe o arroz Cata Arroz! A rota foga! Não, é uma coisa louca Teu microfone caiu aqui, né? No Japão deve ser não... Ó, ó, vou te falar uma coisa, hein, Adine? O quê? Ó, acho que essa questão da Etiópia aí é uma questão muito séria A gente não pode brincar com isso, entendeu? Tá bom, desculpa, cara Foi mal, vamos trocar Ah, pegadinha do quiabo Pegadinha do quiabo Isso aí, meu caro É, rapaz, esse acorde aqui não pode mais tocar Então, você já viu que se tocar... Exatamente, eu queria... Manda os outros... Ele é que acorde esse? Ah, rapaz, esse acorde aqui é o... Não pode falar, senão eles vão tocar Não, mas fala só... Qual é? Faz aí com a mão aí pro meu, qual é? É um ré... O que que é isso? É um ré o quê? De verdade, eu não sei Eu também não sei, não Não, mas é bonitinho, né? Foca aí de novo Esse pessoal da motivação motiva tanto o vendedor Que o vendedor fica maluco Parece que ele bebeu 49 xícaras de café O vendedor fica louco Ah, meu Deus do céu Uma coisa maluca, motivação Já viu motivação de empresa? É chato pra cacete Aquele evento 8 horas da manhã, sacou? Ou vai ter aquele cara chato Tipo, vamos lá No mês de dezembro nós aumentamos Como mostra o Powerpons Em 0.7 as vendas no setor sudeste Já no mês de novembro o cara Para, serve o coquetel Ou isso ou o cara da motivação 8 da manhã o cara tá aí E aí galera, tudo bem? Olha só, hein? Vamos lá, vamos aprender a vender com paixão Vamos aprender a vender de verdade Tem uma história maravilhosa Na China, tem um vendedor chinês chamado Mao Tung O Mao Tung, ele, na verdade, não tinha o que vender Era muito pobre Ele começou a vender suas sandálias Ele é um exemplo Ele acordava todos os dias às 5 da manhã E levava a irmã nas costas pra escola E quando ele chegou na escola da minha mãe Ele era estuprado Aí ele era assassinado Ele era assassinado E depois, mesmo assim, ele ia estudar E hoje ele é um vencedor na vida É muito chato, né? Convenção Ah, meu Deus do céu Isso é tudo muito chato É o que você tá falando Ai, rapaz, convenção é uma sacanagem É uma pouca vergonha Então Você aí que mandou seu vídeo Pro... Como é que chama mesmo? Você no 15 minutos Você no 15 minutos Você mandou seu vídeo lá Você tá querendo aparecer aqui, né? Você quer mostrar pros seus amigos Que você foi no 15 minutos e tal Alguma coisa e tal Então você continua mandando seu e-mail Né? O seu vídeo Né? É e-mail ou o vídeo que manda? É... É vídeo Ah, é vídeo Você manda o seu vídeo Pra lá, pra aquele lugar lá Que lugar que é? É o... É o... É o www.mtv.com.br Barra 15 minutos Exatamente Exatamente Você manda seu vídeo lá Pra aquele lugar lá Que ele falou ali E aí, tipo Seu vídeo vai passar Você vai ficar famoso Pop Vai pegar mulher pra caramba E é isso aí, rapaz É isso aí, Kiano Fica na santa paz Paz Boa noite Estamos começando mais um programa de entrevistas Com célebres convidados E o entrevistado de hoje é nada mais, nada menos Que a nossa amiga auxiliadora Cadeira Espero que você seja bem-vinda, Cadeira Muito obrigado É... É um prazer enorme estar aqui participando do seu programa Vou cantar o hino do Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias meu Tu és orgulho Dos desportistas do Brasil Vai lá, vou lendo, que nem um maluco, vai Vai ser esse ritmo, que coisa louca, vamos lá Guarulhos, me eixo de orgulho Mariporã Errou a corinha Errou a corinha Ah, brincadeira Então vamos aqui, vamos fazer uma música aqui Que você vai tocar qualquer coisa aí Eu digo o nome de bairro de São Paulo Já que eu não conheço direito Vamos nessa Até lá Vamos lá Mais rápido, pra caber tudo Guarulhos Me eixo de orgulho Mariporã Tira o sutiã Tira o sutiã Tira o sutiã